E o presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da comemoração do Dia da Aviação de Caça. A Força Aérea Brasileira homenageou pracinhas e batizou caças suecos que vão reforçar o sistema de defesa do país. A cerimônia começou com a homenagem a pracinhas da aeronáutica, pilotos de caça que combateram durante a Segunda Guerra Mundial. As aeronaves suecas modelo F-39 Gripen foram apresentadas ao público presente. O batismo contou com a participação do presidente Bolsonaro e marcou a integração dos novos modelos ao grupo de aviação de caça. O Gripen é conhecido pela eficiência, baixo custo de operação e avançada capacidade tecnológica. Ao todo, 36 caças foram comprados pelo Ministério da Defesa por cerca de 24 bilhões de reais. Isso permite com que o piloto tenha a maior consciência situacional quando numa situação de combate. E com isso ele consegue empregar os seus armamentos de uma forma mais eficiente. No final, o que a gente procura com essa aeronave é a eficiência. É a eficiência desde a manutenção dela no solo até o momento em que o piloto vai empregar o seu armamento. Os novos caças seguem agora para a unidade da Embraer, no município de Gavião Peixoto, em São Paulo. Vários testes nos quesitos segurança, potência e operacionalização vão ser realizados nas duas unidades por engenheiros e pilotos de prova. Uma exigência é a liberação do certificado militar, que é licença de operação no país. Os dois caças chegaram de navio em Santa Catarina no dia 1º de abril. A expectativa é que todo lote com 36 aeronaves seja entregue até 2026. O contrato inclui equipamentos, simuladores e treinamento na Suécia. E ainda prevê a transferência de tecnologia num período de 10 anos. Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país. Iniciaremos estudos preliminares para a aquisição de um segundo lote dessas aeronaves. Somente os países expoentes em investimentos na área de defesa, capacitados a desenvolver e utilizar o poder aeroespacial em sua plenitude, reúnem condições de proporcionar a liberdade para o seu povo.